Se você vai ou não vencer isso, você tem que decidir como você vai sair daqui quando tudo for dito e acabado, porque o jogo sempre continua e só existe uma regra que você precisa saber, não existem segundas chances, existe apenas este momento e o próximo momento. Cada um desses momentos é um teste, que você só pode pegar uma vez, apenas uma vez, então se você enxergar uma porta, entre por ela. Se você tiver uma chance de chegar à vitória, não desperdice, curta este momento, este momento é uma encruzilhada onde tudo o que você quer vai se chocar com tudo o que está te bloqueando, você tem a força te empurrando, medo e dúvida estão trovejando como um trem na sua frente. E tudo o que você tem, a única diferença entre fazer história e ser história, a única coisa que você pode contar a qualquer momento, é você. O tempo está passando, vamos ver o que você faz. O tempo está passando, vamos ver o que você tem, o tempo está passando, mas de verdade, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem.